Fala galera, sou o Tayroni? Eu sou o Elinho, fazem 9 anos que a gente se conhece, que a gente é amigo e estamos participando aqui do Parça ou Farsa A melhor bola do Tayroni Crossover para a esquerda, finge que dá o crossover e vai para a esquerda A melhor bola? Existência Nova York Tom Bernardo dos Campos Qual é a favorita do Tay? Hamburgo É Hamburgo Eu vou de Friday Love & Basketball O que mais irrita o Tayroni? Que não jogar defesa Eu mesmo Jogador favorito do Tayroni Lebron James Eu quero falar Lebron James também, mas eu acho Michael George Não, não, deixa eu voltar isso Esse é o último Steve Nash Por que eu pensei de novo, falei errado Falei errado Deixa eu ver o que ele falou Comida favorita, lasanha Mano, eu estava pensando em comida No lunch Pô, fomos bem pra caramba Pera, eu acho que não Nem sua namorada vai acertar o filme favorito Fomos bem, fomos bem galera Aí galera Diz foi bem Mas já é isso Entendeu? Tamo junto Meu bravo